Papai e mamãe estão botando gaios e olha só pessoal aqui mas moçõinha aqui ó e esse registro aqui na cidade de solidão aqui em Pernambuco aqui ó e as imagens que vai para o nosso amigo Marcial e as belezas da natureza com Marcial e aí ó que no Nordeste chama soinho né mas em outros lugares chama nico outro chama macaquinho e tem só dois aqui deve ser um casal né e deve estar comendo alguma pessoa vai saber o que é resina e aí e aí e aí e aí Obrigado. Obrigado. Está caçando algo ali. Fomeu.